Prepare-se para uma reviravolta no destino de Angel Di Maria que vai deixar todos de boca aberta. Antes de revelarmos o desfecho desta história, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. O Rosário Central entrou em cena com toda a força para convencer Angel Di Maria a regressar a casa. O clube argentino, onde o campeão do mundo se formou e de onde partiu para o Benfica em 2007, mantém a esperança de recuperar o craque. A TNT Argentina revelou que o avançado de 36 anos está perto de assinar um contrato de seis meses com o Rosário. Mas, como Rui Costa revelou recentemente, o futuro de Di Maria ainda depende de uma reunião crucial na próxima semana. E a bola também sabe que o internacional argentino deseja continuar na luz por mais uma época. Di Maria está a ser fortemente pressionado para reconsiderar o regresso ao Rosário Central. Esse era o seu plano inicial, terminar o contrato com o Benfica e voltar à cidade onde nasceu e cresceu. No entanto, no final de março, a família do craque foi ameaçada de morte. Rodrigo de Pol, do Atlético Madrid, que estava com Di Maria na seleção, contou que o viu em lágrimas naquela manhã fatídica. A ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Burris, classificou as ameaças como o narcoterrorismo e revelou ter falado várias vezes com os pais de Di Maria, que estavam muito assustados. Após este incidente, o regresso a Rosário deixou de ser uma opção para Di Maria, que agora prefere continuar mais um ano no Benfica. A família sente-se segura e feliz em Lisboa, e o campeão do mundo valoriza essa estabilidade. No Benfica, ele já sabe com o que pode contar, incluindo a proximidade do amigo Nicolás Otamendi e sua família. E você, o que acha desta decisão de Di Maria? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de ativar as notificações e subscrever ao nosso canal para mais notícias impactantes.